No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou ir trazendo um vídeo mano Mostrando não o menino Ney, mas sim o adulto Ney, o homem Ney O Neymar mudou demais depois de todo aquele acontecimento com a Naje e a Trindade Ele voltou em 2020, já o 2019 ele já tava jogando no final do ano muito bem E agora vamos ver como é que ele tá em 2020 que ele já tá fazendo estreia aí jogando um bolão Vamos ver como é que então está essa evolução do Neymar E galera antes de começarmos a ver esse vídeo, quero lembrá-los a vocês que lá no meu Instagram Tá rolando um sorteio de uma camisa de futebol do time que vocês escolherem Inclusive essa daqui também está valendo lá no sorteio caso vocês queiram Essa do PSG aqui com o número e nome do Neymar Beleza galera? Então me sigam lá, é MarlonLTG, o link também vai estar na descrição Além do vídeo original de onde a gente tirou essa baita de uma edição com as melhores imagens aí do Neymar em 2020 Beleza? Então bora pro vídeo Começa o vídeo então Neymarzinho aí com seus fãs Que por mais né velho, por mais que a gente sabe aí que Muita parte da torcida do PSG Falou mal Não quer saber do Neymar e não sei o que Ainda tem muitos torcedores que são fãs dele Que não tem como não ser né cara Jogador com a qualidade do Neymar velho Não é pra poucos né cara Quer dizer, é pra poucos né, falei errado É pra poucos Aí o Neymarzinho treinando a Copa da La Ligue La Ligue da França O Neymarzinho O Neymarzinho O Neymarzinho O Neymarzinho O Neymar aí da... Aí no início ali da Luanz Tava se aquecendo aí da 4 minutos do jogo Olha ó Começou já a mostrar o futebol dele Ele parece que tá mais consciente né cara Mais maduro digamos assim Essa é a palavra, maduro Mas os caras ainda continuam caçando ele né Por mais que chamem ele de cacai Mas também eles caçam Pra chegar na maldade mesmo né Muitos tentam parar ele só com falta O Neymar olha essa cobrança Ele coloca a bola onde ele quer né velho Olha isso velho Caramba Ele deu um elástico Ia cortar os dois Mas o cara chegou arrebentando ele Olha o toquezinho de calcanhar Mas o Di Maria eu acho ali Di Maria não conseguiu acompanhar o Neymar Isso é um grande problema Que a gente vê em vários times né Que tem muitos craques Que estão mal acompanhados Um deles é o Messi né Na Barcelona até tem companhia Mas na Argentina ele tá bem mal velho Aí deu um elástico Vai pra onde filhão Vai pra onde filhão Vai pra onde filhão Nossa mano E ele parece que ele tá fazendo agora Mais dribles né Mais firula digamos assim Mais consciente Continuando mano Olha isso Os caras continuam dando ali Batada no Neymar velho É inacreditável Olha isso Mano é só isso É só isso O tempo todo Tipo Tá beleza Ele pode Fazer uma pose ali Sai rolando Mas cara Não tem cabimento Não tem necessidade Dos caras chegarem Do jeito que chegam no Neymar Olha o toque pro Di Maria Olha o toque pro Di Maria Que toque O Neymarzinho E aí o gol O gol do monstro Neymar Que bola velho Só uma cavadinha Tá voltando bem mais Tá voltando bem mais Tá com bastante pique Tá parecendo Querer mostrar Bastante futebol Tá parecendo Querer mostrar Bastante futebol O Neymar de novo Já tocou Olha o toque do Neymar velho Ele tá virando muito mais coletivo também A gente vê que não tá sendo fofinho A gente vê que não tá sendo fominha E a gente vê que não tá sendo fominha De prendre um mínimo de plazer Si, ó Bono 2º time O pessoal aí fez um trabalho Trabalho muito bom, né cara? Ele tá terminando os bastidores ali dentro Filmando bastante o Neymar Não só dentro do campo O Neymar tentando Tocar na bola pelo meio das pernas Olha o Neymar Tá dando as arrancadas ainda Tá dando aquelas arrancadas dele ainda Mesmo depois das visões O Neymar Olha a visão A visão do Neymar Que passe sensacional Só que daí Companheiros não acompanham O talento de Neymar Se tivesse 3 Neymar no ataque Com certeza esse jogo teria acabado Com ainda mais gols Opinião minha Olha o Neymar Falta Caramba Ele tá dando uns passes De profundidade Olha aí Nossa senhora Mano Que isso Limpou as duas cabeças E tocou sem olhar Estilo Ronaldinho E aí E aí Deixou o cara Na cara do gol Mano Neymar tá demais Olha lá Cara não tá sendo Fome nenhum Nem um pouco Tô gostando de ver o Neymar 2020 Se ele jogar assim Se ele jogar assim A bolinha de ouro A bolinha de ouro Vem A bolinha de ouro Vem Porque Luciano Ronaldo e Messi Eu acho que já não Não sei se esse ano Vão desempenhar Um bom futebol Olha aí Neymar de novo Cara saindo Correndo Arrancando Que linda Jogada dele Que bola Olha lá Neymar Recebeu a bola Pedalou Bateu Passou muito perto A canhota do Neymar Não é a forte Mas Ele ainda consegue Fazer umas Jogadas Ele com a perna esquerda Chamou a torcida Ainda Saudacioso Menino Menino não Agora é adulto Agora é Homem Neymar Adulto Neymar Ah de letra Depois de 6x0 Ele pode brincar Olha lá O cara Ele tá tendo Bastante visão de jogo Neymar Chamou pra brincar Olha ali Velho Caramba Cavani Caramba O Cavani Ainda Se tivesse um pouquinho De velocidade Tinha pegado E feito aquele bom Neymar Chamou lá Arrancada Tentou lançar Ele não deu Também Olha mais um lançamento Do Neymar E é aquilo que eu falo Ai impedido Não acredito Tava impedido Não valeu aquele gol Neymar recebeu ali Já lançou de novo Mas os caras estão bem ligados Já ficaram ligados Na jogada do Neymar Porque ele já Deve ter furado Deve não Ele furou muito a marcação O jogo todo E uma das coisas Que eu mais percebi É isso O Neymar Tá jogando Muito mais coletivo E eu acho que ele aprendeu Muito com os erros dele Muito, muito mesmo Cara 6x1 Não é brincadeira 6x1 Olha isso Já arrancou Que bola Que bola Lançou Ai Tocou O cara tirou ali na hora Que ele tocou a bola Ah Tá louco Mano Limpou os dois Tocou de calcanhar Olha isso Ah mano Tá maluco Joga demais Joga demais Cara E aquilo que eu falei E eu repito Vou falar de novo O Neymar Aprendeu com os seus erros O Neymar agora Parece que Está querendo jogar Mais coletivo Tá querendo não só Querer fazer firula Querer jogar bonito Ele tá querendo Ganhar títulos Ele tá querendo jogar Com o time Pra fazer bonito Não só para A sua carreira Mas pra fazer Com que o time Vença o campeonato Então Eu acho que Não só no PSG Mas na seleção brasileira Quando ele for Voltar a jogar Ele vai demonstrar Esse bom futebol Ele vai tocar mais a bola Vai trabalhar mais a bola Com seus colegas E não querer pegar a bola Sair arrancando Sair atropelando Os outros jogadores Ou até mesmo Perdendo a bola Como acontecia muito Então Acredito sim Que o Neymar Aprendeu com seus erros Ele Fez todo Acho que ele fez Todo um trabalho Em cima do que aconteceu Em 2019 Tanto na seleção brasileira Como no PSG Tanto também Na vida pessoal dele O que aconteceu Lá com a Nájira Tudo mais Então Ele evoluiu Muito em 2019 Eu acho que Aprendizado É a palavra Certa Pro ano de 2019 Pro Neymar E 2020 Cara 2020 Eu acho que a palavra É evolução Eu acho que 2020 Ele vai evoluir Muito Na sua carreira E eu acredito Cara Muito mesmo Que ele ainda tem Muita chance De se tornar O melhor jogador do mundo Ganhar a bola de ouro Da FIFA Porque O Neymar Ele tem um bom futebol Ele é diferenciado Por mais que tenha Muita gente Que tenha Criticado ele Cara Eu mesmo Fui um que critiquei Muito ele no passado Mas eu estou vendo Que o cara Evoluiu muito Por tudo que aconteceu E agora Ele está mostrando aí Que está jogando Mais pelo time E não só Por ele mesmo Para mostrar Que ele sabe Driblar Mostrar que Sabe Ele é ousado Não sei o que Toca pra mim Que eu decido Não Ele está Cara Quero jogar com vocês Quero trabalhar Com vocês juntos Vamos ganhar esse campeonato Vamos lutar pelo time Então Cara Deixe nos comentários O que vocês acham Acharam Desse vídeo Pelo que vocês viram Hoje Nesse vídeo Sobre o Neymar Eu vou estar trazendo Mais vídeos aqui Do Neymar Não só do Neymar Eu vou trazer mais vídeos De futebol Em geral Pretendo comentar De mais jogadores Inclusive de jovens promessas E tudo mais Então comentem nesse vídeo Deixem seu like E se inscrevam no canal Se vocês não conheciam ainda E não se esqueçam Que está rolando O sorteio Lá no meu Instagram Eu vou deixar aqui O link na descrição É Marlon NTG Vou deixar o link Do post Que é nesse post Que vocês vão comentar Aqui ó Vai aparecer pra vocês Aí ó Sorteio É esse post aqui Vocês vão entrar lá E seguir as regras Do sorteio Que dia 1º de fevereiro Eu vou estar Realizando o sorteio De forma ao vivo Lá no Instagram É a camisa do time Que vocês quiserem Vocês vão escolher Vocês podem fazer A personalização da camisa Também Então do jeito Que vocês quiserem Beleza galerinha Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui